Vídeos da NET Trouxe aqui muitos vídeos para você. Então, papa, eu quero ver. Eu não sei de nada. Olha, não vi nada. Mostro-vos todos. Mostro-vos todos que estão com muita atenção hoje. Merecem e tudo. Quero ver. Porque estamos em tempo do Mundial. Epai, não dá para fugir ao Mundial. Eu vou-vos. É verdade, quem ainda não se apercebeu, estamos no Mundial. Diz que joga. Diz que joga alguém hoje. Tipo, Portugal, não tenho a certeza. Ai, mãe. Não tenho a certeza. Passando à frente. Passando à frente. A verdade é que é muito visto e já temos televisões HD em todo o lado. Já se vê com grande qualidade os jogos. Mas não há nada como estar no estádio para ter uma experiência única. Porque só no estádio é que se tem uma experiência assim. Não acontecem mais lá de novo. Vejam só este vídeo. Cheguei aqui na arena. Deixa eu procurar aqui meu assento. Para já ter uma noção de como vai ser a minha visão aqui durante o jogo. Meu assento lá no final, né? Então deixa eu ir olhando aqui. Ué. Cadê o campo? Ih, rapaz. Deu ruim, ó. Vamos lá. Espera lá, eu desculpem, não sei. Não percebi como é que... Eu não vi bem o vídeo, portanto... Era para mostrar o quê? Ele ficou com o melhor assento do mundial. Acho que reparar que... Que é muito cá atrás. É que eu nunca... Exatamente. É um lugar para a família do guarda-redes. Ou seja, o que é que acontece? Ele chega lá, senta-se e só vê uma das balizas. Ah, está aqui. Não tinha visto o final. É verdade. Ok. Estás com muita atenção. Por acaso, é horrível ver vídeos. Ver ter maus lugares no estádio. Mas quem é que faz um lugar destes? É sinistro. A seguir, o vídeo que eu te trago é um... Apá, foi um dos vídeos que me inspirou a escolher o tema de hoje, do que é que seduz numa pessoa. Porque é importante a abordagem que vocês fazem a alguém. Cuidado com a abordagem que nem sempre corre bem. Vejam lá. O que é que está? Mostra-me para a série disso. Olha o nosso nego. Quer para um poço? Oh! O que é que está? Mostra-me para a série disso. Olha o nosso nego. Quer para um poço? Oh! Solha, meu! Para aprenderes! Olha... Do eu pois! Eu posso te dar um beijo? Podes bater? Não, não vou bater. Eu sou muito boa a dar... Eu sou muito boa a dar... A dar as palmas. O próximo vídeo. Já viste o Regresso ao Futuro? Não. Nunca viste o Regresso ao Futuro? Não. Não vou perguntar a terceira vez. Espanta-me só. Não, não vi. Isto é só o melhor brinquedo sempre. Eu quero comprar este gadget. Agora. Tipo, já. E quem já viu o Regresso ao Futuro é o mais parecido que há com o Martin McFly, que é o Michael J. Fox Usa. Vejam este vídeo. É brutal. Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi bom? É, foi assim. Igual! Foi assim que funcionou. Viram? É assim. Para poder não receber um beijo, o resto recebem um estalo. Sim, nunca sabem. Tenta-se sempre, não é? Não saem a perder. O próximo vídeo com atores é um vídeo que já se tornou viral. Viral? E é tipo uma miúda, muito querida, a brincar com um leão marinho. E vejam só, ela está a correr de um lado para o outro e de repente vai lhe acontecer uma coisa. Vejam a reação do leão marinho. Vamos ver. Vamos ver. É tão fofinha. Não é, agora tens de me fazer uma festinha porque eu testes... Não, faz. Ok, obrigado. Sim, trazes outro vídeo, mas olha este vídeo é muito fofinho. Nós gostamos disso, gostamos disso. Vê só, isto é um vídeo de uma cabra com o maior swag do mundo. Vejam esta cabra. Oh, isto é tão fofinho. Vamos, dê tudo o que você tem. Vá! Muito fofinho. Se chamas isto suego? Sim, suego. Já viste o suego de algo? Vá, diz lá igual. Isto é suego, ok, está bem. Eu sei. A seguir trago-vos uma prank. Estás muito fofinho, estás muito ídobor, estás muito fofinho. A seguir trago-vos uma prank que é uma miúda que foi para a praia pedir para lhe passarem creme no corpo. Só que ela tem uma particularidade. Digamos que tem aqui nas calças alguma coisa esquisita, pá. Vejam. Estás o lado. Estás. Depois de euAir重要. Nesta queda. Ugando. Estás me3 enổi com a rapaz. Estás aqui. Está o lado entrezude? Sim. Estás вотp scared. Estás rancada? Estão deixando? Estão aqui? Estão calda? Can I put some cream? É muito bom. É um bom vídeo. É uma boa prank. Eu gosto é dos gajos todos quando ela diz Can you put me some cream? E os gajos todos, hell yeah! E a massajar, não sei o quê. Tem que seguir, tenho um vídeo. Este vídeo é espetacular. É o freestyle. Um gajo francês que faz freestyle em bicicleta, mas que usa uma bicicleta de estrada, que tem tipo um pneu desta grossura. Vejam o que é que ele faz com esta bicicleta. É muito bom. Já viste? É espetacular. Pessoal, temos que nos despedir, mas não sem antes fazer os destaques de amanhã. Amanhã, terça-feira, vai cá estar a candidata número 2, a Vânia Antunes, com o Guilherme Fonseca. Para votarem em mim, se gostaram da minha participação e querem que eu continue no programa, é ligarem o 760-309-001. Custa chamada são 60 cêntimos mais IVA. Podem alugar durante os programas e nas repetições. Posso ler outra vez o número? Podes, bora. 760... Segura nisto. Espera aí, eu tenho... 760-309-001. 60 cêntimos mais IVA é o custa chamada. Não custa nada. Bebês. Obrigada, Rita.